Agradeço o convite, mas eu até tinha, quando o Mark me convidou, eu falei que eu não sou uma especialista no tema. O que eu posso contar é do que a gente tem. Isso não significa que eu conheça tudo. Mas nós temos uma grande dificuldade, formalmente, de fazer parceria com o setor privado. Nós temos uma burocracia grande. Nós temos uma vigilância constante do Tribunal de Contas da União. Inclusive, a gente parar projetos. Por exemplo, a parceria que a gente tinha com os hospitais para o registro do câncer, nós tínhamos que parar, porque o tribunal recomendou e disse que, se a gente não parasse, nós íamos ter que devolver o dinheiro. Então, a gente parou. E, com isso, a gente prejudicou todo o registro do câncer no Brasil, porque a gente parou o financiamento. Lugares que iam bem, outros iam pior, mas o importante é que eles iam melhorando. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, tem muita barreira legal, normativas e cultural. Eu acho que talvez o cultural seja a maior barreira. projetos como esse, tem muita dificuldade de passar. Com quem a gente mais estabelece parceria? Com universidades, e mais, de preferência, as federais. E aí, depois, as públicas, estaduais, isso nessa ordem. As privadas, eu juro para vocês, eu não conheço nenhum setor do ministério que trabalhe com uma parceria com uma universidade privada. São muitas barreiras quanto a isso. Seria um projeto que levaria, talvez, mais de um ano para passar por uma aprovação. E, como a gente, na execução dos projetos, a gente precisa ter mais agilidade, a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é sempre uma universidade federal, que é transferência de execução. Os convênios eu estabeleço com estados, municípios e privados. Nunca... Os federais é sempre uma transferência de execução, portanto, ele é uma parceria muito mais fácil de estabelecer com universidades públicas do que com as privadas. Isso é só um exemplo, não que seja proibido fazer. São as barreiras que tem pelo caminho que levam a gente a optar por outros caminhos e, através desse setor público, conseguir congregar, aí sim, outros parceiros. Os trabalhos com fundações externas, ou seja, externas ao país, por exemplo, a Fundação Bloomberg, que hoje a gente tem um trabalho conjunto, geralmente a gente concretiza através de um terceiro também. Porque, primeiro, nós não podemos aceitar doação de dinheiro. Nós não podemos, nem podemos vender produtos nossos, como publicações, recomendações, guias, a gente não pode, assim como a gente não pode aceitar nenhuma doação externa. Isso faz com que os trabalhos com as fundações que nós temos, eles são concretizados através das parcerias, principalmente com as universidades. Ou uma nova agora, que é esse trabalho com a Health Rise, através do Sírio-Libanês. Mas o Hospital Sírio-Libanês é um hospital que já tem uma parceria com a gente, através do programa PROAD, que foi até um avanço. Apesar que agora ele está com várias restrições. Nós estamos recebendo auditoria do Tribunal de Contas da União por causa de um projeto com o Sírio. E não é nem muito dinheiro, não. Mas nós somos muito controlados. E isso faz com que, primeiro, eu nunca me arrisco muito. melhor estar sempre de acordo com o tribunal e dentro do que ele estabelece, do que se arriscar. E depois sofrer um processo grave, que poderia abalar a gente, as finanças completamente de uma família. Então, a gente procura entrar, andar dentro do que está estabelecido. Então, o que eu posso fazer a nível federal é muito executar coisa via PROAD, apesar de que agora eu tenho mais barreiras, mas ele ainda é viável. Executar projetos com as universidades, em geral, projetos de pesquisa e projetos também de extensão e também projetos de intervenção, que sejam do interesse público. E os projetos que nós temos, que isso aí é uma outra secretaria, que estabelece muitos projetos de investigação, tanto de pesquisa quanto também de extensão, que aí realmente eles publicam editais e os pesquisadores entram e fazem suas propostas através de edital, que são publicados. As parcerias com municípios e estados, elas são possíveis, mas é o que eu falei, eu tenho, por exemplo, eu tenho algumas linhas de financiamento e todos os departamentos dentro do Ministério da Saúde também têm. São linhas de incentivo. Então, a gente tem, tinha para os registros de câncer, mas a gente tem outras linhas de financiamento, assim como o Departamento de Atenção Básica tem, atenção especializada, as vigilâncias epidemiológicas, todos têm linhas de incentivo com estados e municípios, e muitas vezes os estados e municípios não conseguem submeter projetos para essas linhas de financiamento. E aí, muitas vezes, o que você tem programado através do Fundo Nacional de Saúde não é executado. Pela dificuldade, muitos municípios têm muita dificuldade de financiar, por exemplo, o projeto de Academia da Saúde, em que o governo federal constrói, faz equipa, paga metade do custo, mas a gente não tem, muitos municípios não conseguem formular projetos que consigam captar o dinheiro das linhas de financiamento que existem no governo federal. Esse é um ponto importante que a gente tem dado atenção, especialmente nos nossos projetos, para desenvolver mais capacidade local para, então, acessar financiamentos que estão disponíveis. a gente tenta estabelecer, principalmente com a sociedade civil, uma conversa ampla e um trabalho conjunto, apesar que a gente não pode nem estar financiando diretamente, a gente pode financiar indiretamente. Reuniões, eventos, isso a gente pode fazer, mas não diretamente intervenções. Eu só posso financiar junto com outro ente, que aí eu canalizo um projeto, por exemplo, como é o Health Rising, que a gente se associou, e a gente vai entrar com um componente de promoção da saúde nessa intervenção. E aí, junto, estabelecendo, formalizando mais a nossa parceria com o Sírio-Libanês e também com as universidades que compõem o projeto, Health Rising, em Teofilotone e em Vitória da Conquista. Então, esse tipo de associação é possível para a gente fazer. As outras formas, a gente tem muito cerceamento mesmo legal e uma área... que é uma área que... quem for mais ousado entra, quem for menos vai falar, não, vou esperar para ver como aquele ali vai fazer. Que é, por exemplo, esse trabalho com a sociedade civil diretamente, com as organizações não governamentais, que a gente gostaria de ter muito mais uma atuação mais forte, mas a gente tem... não tem uma restrição formal, mas todo mundo tem medo de entrar ali e depois ter problemas com o Tribunal de Contas. as auditorias que a gente recebe, elas são inúmeras. Inúmeras. O tempo todo a gente está sendo auditado. Enquanto a gente pode ir alargando alguns horizontes, a gente vai testando. Vamos testando e vendo até onde eu posso ir com esse tipo de parceria. mas ainda existe, não existe nenhuma... claramente nada que regulamente, que deu nortes claros. Então, isso é possível, isso não é possível, esse é o limite para essa parceria, mas isso não está claro de forma alguma. E aí fica muito difícil para a gente também avançar sem ter um norte claro, porque a gente, enquanto responsável pela execução orçamentária, a gente pode sofrer sanções muito duras. Mesmo sem... Posso ter cometido um erro, mas jamais nenhuma coisa envolvida em corrupção, mas nós vamos ser tão castigados quanto o outro lá. Alguns centavos já... A pena é a mesma. E nós somos muito... É a mesma coisa. E nós somos muito mais vulneráveis, porque a gente está ali exposto. Então, isso é uma limitação importante. Mas isso não impede que a gente avance. Eu acho que é nesse momento que a gente tem que ser criativo. Eu acho que a solução que a gente está trabalhando com o HealthRise é interessante. Até a gente se propõe a discutir tanto seguir com o projeto financiando as duas universidades que já estão, quanto trabalhando um projeto concílio via PROAD. Porque isso é viável. Viável, claramente. Tem uma linha clara de financiamento sobre isso. Ela tem uma normativa legal que a gente pode trabalhar. Então, com isso, acho que a gente pode ampliar. A outra que eu gostaria até de convidar vocês e colocar a nossa proposta é a gente começar a estabelecer um fórum de práticas. É o como fazer. Então, como eu trabalho com a doença crônica, concretamente, um lugar concreto, com os problemas concretos que existem, com as limitações que existem. Como eu trabalho com promoção da saúde. Eu acho que a gente tem uma série de experiências que a gente já viu algumas aqui, mas existem muitas outras. Eu gostaria de conhecer muitas outras. e nós estamos propondo um fórum para o próximo ano, que a gente vai chamar de um fórum de práticas de combate às DCNTs e de promoção da saúde. em que eu quero trazer os estados e municípios para que eles também possam compartilhar, não só a experiência deles e dificuldades, mas também aproveitar do que existe de experiência e que já funciona, que tem bons resultados e que a gente poderia, com isso, ver formas de estabelecer parcerias. Eu sinto muita falta na gente no Ministério de ver as coisas acontecerem, porque a gente trabalha muito no macro, a gente até tem algumas experiências, por isso que eu valorizo as experiências locais, porque é uma forma de a gente aprender a fazer. O fazer é diferente em cada lugar. Vai ser uma forma em São Paulo, ela é outra forma no interior de Minas Gerais e vai ser outra forma lá no interior da Amazônia. Mas a gente pode estabelecer fóruns de práticas para troca de experiência e também para, com isso, criar talvez mais parcerias em conjunto e ver formas de financiar essas parcerias, buscar alternativas. Porque é o inconformismo com a situação que vai nos levar a ser mais criativos. E essa criatividade a gente só vai conseguir se a gente conhecer mais, intercambiar mais, trocar mais experiências e, com isso, também ajudar a crescer. Eu vejo quando os municípios menores que têm problemas e percebem, porque aí tem prefeitos, tem secretários de saúde comprometidos, que querem mover, eles não sabem como fazer. E o saber fazer vale muito do conhecer primeiro e também experiência. São as duas coisas que vão fazer com que um município consiga estabelecer boas práticas e bons resultados no cuidado da saúde da sua população. Se a gente pensar em termos de Brasil nos 5.600 municípios que a gente tem, e que uma grande parte desses municípios são municípios de pequeno porte, mas que respondem por 40% da população, então, eles juntos são muitos, em quantidade, em termos populacionais, mas são vários pequenininhos. Como que a gente trabalha com esse nível? Porque ele concentra 40% da população brasileira e é uma fração importante. Como eu estabeleço com eles formas de fazer, modos de fazer, em que eu consiga, com isso, também envolver processos de trazer os parceiros, de trazer a sociedade civil para um processo de construção do cuidado com a saúde e que envolve, desde a promoção até as referências e contra-referências para o cuidado mais terciário. E é isso que a gente está buscando. Então, nós vamos, já no próximo semestre, fazer o fórum e aí nós vamos entrar em contato com muitos de vocês para convidar para participar desse fórum, para que a gente consiga intercambiar práticas e montar uma coisa bastante dinâmica, que é que a gente consiga ver vários tipos de soluções e vários novos problemas. Porque, quem falou do Matos, mas eu diria, Lady Murphy, que toda solução traz sempre um novo problema. Então, a gente vai resolver um problema aqui, mas novos problemas, eles vão surgir. Assim como quando a gente reduz muito a mortalidade de menores de cinco anos, a mortalidade infantil e materna, o que cresce? Eu tenho novos problemas que vão surgir. O problema da saúde do adolescente, que hoje, ao sobreviver mais, o problema da violência contra o adolescente, e a questão toda da obesidade de adolescentes e criança, que hoje a gente tem 30% da população de criança menor de cinco anos é obesa no Brasil. Então, muito obrigada.